Guitarra, rapaziada, o chefe, espira, troca... Ih, acho que eu entrei no quarto errado. Tava procurando o quarto de Jabulone. E aí, gostou, Tereza, da minha decoração temática? Vai ir pra minha segunda lua de mel com o Alejandro. Eu vou dizer pra tu que eu tava numa alegria danada achando que vocês iam viajar e ficar sozinha aqui. Achou que fosse ficar sem olhar pra minha cara por um bom tempo, né? Eu também achei que não fosse olhar mais pra sua cara. Eu tenho medo de virar pedra, medusa. Ah, vou dizer... Mas deixa eu te explicar, é que eu tô descapitalizada. E, na verdade, eu pensei o seguinte. Se as gays não podem ir até o Havaí, o Havaí vem até as gays, entendeu? Ah, entendi. Ó, vou dizer pra tu que eu achei bonito. Tá bom, tá colorido, tá direitinho. Tá bom, gostei, não achei ruim não, viado. Que isso? Que audácia é essa na minha cama? Não, sai, levanta voo, nave mãe. Sai daí, vem. Não, eu vou ficar aqui, eu vou dormir aqui porque meu quarto é lagoa. Terezinha, deixa eu te explicar uma coisa. Aqui é meu ninho de amor com o Alejandro. Não cabe um terceiro elemento. Eu, Efesina, achei que você fosse mais moderna, mais evoluída. Amor, lugar de carranca é lá na entrada, tá? Vaza daqui. Eu vou ficar aqui porque eu que pago as contas. Eu que sustento vocês. Cuidado com essa cama não quebrar, viado. Você tá balançativa aí. Agora vem aqui apagando as contas, jogando na minha cara. Peguei o ferro, passei, tô passada. A gente podia fazer a novela. É, dona Tereza e dois maridos. Tereza, para com isso, com essas suas ideias toscas. Você sabe que eu tenho alergia aqui, já tô cheio de sapeca iaia, só de imaginar encostar em você. Ferdinanda, vou te falar uma coisa, mas não fica chateada. Eu acho que essa decoração tem muita fronça. Tá parecendo mais um velório do que um quarto de catranco. Gente, ela não tem sabor a fé nenhum. Deixa eu te explicar, Anabelle. É o seguinte, o sonho do Alejandro é ir para o Havaí, entendeu? Então, por isso que eu fiz essa decoração aqui temática. E eu não ia perder a oportunidade também de botar minha bela saia e dançar para ele, entendeu? Agora você, Vê, tu não tem dinheiro para ir daqui, Anibangu. Não tem uma carteira para ir daqui. Você acha que eu vou sair daqui, vou perder você pagando esse mico? Pô, Tcholoco, você sabe dessa dança? Das Havaianas? Hoje que eu sei. Bota aí, Jô. Uh-la-uh-la, uh-la-uh-la, daqui pra lá, uh-uh-uh. Uh-la-uh-la, uh-la-uh-la, de lá pra aqui, e comigo. Uh-la-uh-la, uh-la-uh-la, de lá pra lá, uh-uh-la, de lá pra lá, uh-uh-la, de lá pra lá, uh-uh-la, de lá pra lá. Gente... Mas peraí. Eu tô te olhando aqui. Você foi uma das dançarinas do El Tchão, não foi? Fui. Quem que você é? Eu usava o nome artístico Fica Quietinha, de Carla Pérez. Gente, eu olhei e sabia que era você, você acredita? Ah, sabia. Mas não fala pra ninguém, não, porque eu não gosto de pessoal me conhecer, entendeu? Não, é muito assédio, né? Muita assédio, era eu sei lá. Gente, eu reconheci você de... Chegou quem não foi convidada. Ai, meu Deus, veio a filha de Matusalém, você tá sabendo, né? A que deva desonra aqui dentro da minha suíte. Suíte não, meu bem, isso aqui é um quartinho. Pra ter suíte tem que ter banheiro junto, tá, meu bem? Ai, botei aqui. A sua inveja tava voando, guardei aqui pra viagem, tá? Pra quando você quiser levar. Muito exótico o seu cativeiro, né? Cativeiro não, meu amor. Isso aqui é meu ninho de amor com o Alejandro. Respeito, tá? Seu não, amor. Nosso, ninho de amor. Nosso. Ai, gente, são duas malucas aqui que eu tenho que administrar. Olha, bom, bom, bom não é, mas serve. Ô, dona Hanço, causadora da discórdia, deixa eu explicar uma coisa. O que você falou, serve? Como assim, serve? Querido, deu vazamento no quarto da Jéssica. Como eu paguei pra um sedagem, dona Jojo mandou me instalar aqui. Gente, como assim? O que que aconteceu com a dona Jojo? Ela deve ter bebido gin com tarja preta, não é possível. Não, ela só pode ter bebido uma gada privada com a xicrinha aqui, ó. Três bolas, legal. Com a xicrinha de porcelana. Eu dormi com o Jabulano e o marido de Jabulano, tudo bem. Porque eu já conheço há oito anos, tenho uma intimidade, eu já beijei na boca. Agora, contigo, contigo não tem cabimento. Eu vou lá, eu vou lá falar com a minha comadre. Vai lá, Tereza, resolve isso agora. Eu vou resolver. Tá se sentindo traidinha, é? Tá se sentindo com uma apunhalada pelas costas, meu bem? Tudo bem. Pode ficar dormindo em qualquer cantinho aí, tá? Porque a cama é minha.